Daquele jeito, daquele jeito, quem tá muito louco levanta a mão, levanta a mão vai, vai virar rei véi, vai virar rei véi Vai levanta Glock, vai levanta Glock, baile da gaiola agora tá tipo a Locke Vai levanta Glock, vai levanta Glock, baile da gaiola agora tá tipo a Locke Já tá de manhã, não perde a linha, dá o grito nessa porra quem tá louco de balinha Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala da gaiola Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala da gaiola Eu não vou embora Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala da gaiola Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala da gaiola Vai levanta Glock, vai levanta Glock, baile da gaiola agora tá tipo a Locke Já tá de manhã, não perde a linha, dá o grito nessa porra quem tá louco de balinha Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala da gaiola Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala da gaiola Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala da gaiola Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala da gaiola Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk